A Nástia ajudou a criar a coleção de brinquedos desse vídeo. Olha! Não vá muito longe! Você pode se perder! Nástia! Nástia! Olha! Nástia! 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 Papai! Papai! Olha! O que é isso? Uau! Você quer um doce? Sim! Entre, por favor! Nástia! 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 Uma bruxa! Eu tenho uma ideia! Lá, 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 lá... Poneca? Ei, pare! Eu tô ligando pra polícia! Alô, polícia? Ah! Nástia! 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 Vem! Vem! Olha! O que é isso? Vamos ver! Oh! Precisa de uma aranha! Ah! Já sei! Já sei! Agora precisamos de um doce! Ah! Já sei! Vem! Ah! 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 Não vá muito longe! Olha, mais brinquedos! Uau! Gente, não se esqueçam! Estranhos podem ser perigosos! Uhum! Não se percam! Uhum! 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 Um, dois, três! Uhum! 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 Dois, três! Uhum! Uhum! Olá papais! Vocês podem encontrar mais informações sobre os brinquedos Like Nastia na descrição do vídeo! A coleção de brinquedos de controle remoto já está disponível no Target e na Amazon! A Nastia ajudou a criar a coleção de brinquedos desse vídeo! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três!